Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada Hoje a gente vai começar mais um carro vlog de Polão Sedan 2008, cara Olha o ledzinho que a gente colocou ali na porta, como que tá, fi? Chamando, cê é louco Ledzinho sequencial, pra quem não viu o vídeo, vou deixar na descrição Corre lá no canal que saiu o vídeo Cara, vale muito a pena vocês conferirem Fiz toda a instalação, tá tudo no canal, então vale muito a pena vocês tá conferindo Hoje a gente vai sair no carro vlog de Polão 2008, mano Vamos sair daquele naipe, daquele jeito que cês curte Polão tá com escape direto, fica com escapezão com a boca gigante de inox Carrinho tá lavado, lavei ele pra ser o pretinho, tudo mais E tá brilhando e vamos sair no carro vlog O ledzinho ficou muito brabo, né rapaziada, se liga Cê é louco Vale muito a pena vocês conferirem, tem dois vídeos no canal sobre esse led aí Então vale muito a pena, mano, corre lá Vamos sair no carro vlog aí, mano, deixa aquele likeão Vamos entrando aqui Rapaziada, eu já peço pra vocês na entrada do vídeo Já vamos deixando seu like, se inscreva no canal Ative o sininho, compartilhe o máximo Que vai fortalecer demais a gente nessa caminhada monstra Agora vocês tem a opção aí também De tá enviando qualquer valor pra ajudar financeiramente o canal, mano Nos projetos que a gente lança aqui no carro Aí é onde vocês deixam o like, se arrastou na barrinha Vai aparecer um cifrãozinho com o coração escrito Valeu ou obrigado E ali vocês podem ter enviado 50 centavos, 1 real, 3 reais, 5 reais O tanto que der no seu coração pra vocês ajudarem nos conteúdos, mano Ajudarem nos projetos pro Polo Porque vocês tá ligado que, velho, é difícil, é complicado Então quem puder, ninguém é obrigado Quem puder, deixa o like, se inscreva no canal Você compartilhando já vai fortalecer demais A gente nessa caminhada, mano Então vamos sair no carro vlog daquele jeitão Que vocês curtem, tamo com a chavona do Polo aqui Daquele jeitão, mano Vamos saindo aí, tamo dentro do Polo 1 2008 Mais um carro vlog do dia a dia Espero que vocês curtam muito, mano Já fortalece, já chega fortalecendo, tio Dá uma partida aqui Então bora saindo aí Fechar a porta Colocar o cintão vermelhão Mais um upgrade que a gente fez também O upgrade que eu quero fazer, mano Que eu quero colocar aqui no meu carro, no Polo É o encosto de braço, cara Eu acho que, nossa, tá faltando aqui no meu carro, hein Tá faltando demais o encosto de braço no meu carro Então é a próxima Eu acho que a próxima coisa que eu vou comprar pro meu carro aqui Pro Polo, né Vai ser aí o encosto de braço E vamos saindo no carro vlog, né, mano Esperando aqueles carros passarem ali Então o encosto de braço vai ficar muito top, mano Tá ligado? Vai ficar aqui mais ou menos, ó Vai dar um descanso pro braço, né Na hora de engatar também, sabe Tá ligado? Vai ajudar muito, mano Muito mesmo Então Logo logo a gente vai comprar E... E a gente vai lançar aqui no carro, mano Logo logo Bora sair no carro vlog Daquele jeitão que vocês curtem Deixa muito like E vamos bater uma meta de 200 likes aí Será que chega? Compartilha o máximo Pra gente continuar os projetos, mano Pra quem curte os carros vlog, mano Vamos descendo aqui Pra quem curte os carros vlog aí Vai fortalecer Chegar fortalecendo Cara, muito upgrade a gente fez Pra quem não viu o ledzinho Que a gente colocou no Polo aí, mano Vale muito a pena vocês verem Conferir, né Tá tudo no canal Ledzinho veio lá da China Cara, gostei muito O led que tava no Polo Na lateral Era o original Que era branquinho, sabe E tinha só uma luz dentro E eu... Ficou feio, mano Ficava feio Eu passei o verniz vitral laranja Pra ver se dava no estilo Mas não ficou da jeito que eu queria ainda Então eu decidi ir E comprar aí o pisca Preto, né, mano Ele totalmente pretão Com o led sequencial Que fica muito brabo, mano Né E logo logo aí A próxima aquisição que vai vir Vai ser o imposto de braço Né Que tá precisando muito Pra dar uma descansada no braço Tá ligado? Tipo aqui, ó Alguma loja de autopeças Não sei Quiser patrocinar, filho Só chegar Daquele jeito Fortalece nos projetos, mano Fortalece que a gente traz A gente é meio louco, velho Cada projeto que a gente lança aqui A gente lança um pouco com medo Algumas coisas Mas a gente vai e faz, mano Aqui a gente tá No zoológico, tá ligado? Eu fui até na entrada do Jardim Botânico ali Mas Mas é isso aí Logo logo a gente vai estar lançando O escape do projetão Do escapamento também duplo, né Que a gente fez com o Inox Meu pai, na verdade, me deu Eu não consegui pôr ainda, mano Tá sobrando dinheiro, velho Não tá sobrando dinheiro pros projetos Por isso que eu falo pra vocês, mano Quem puder fortalecer Que não vai ser pra mim, mano Vai ser enviado totalmente Pros projetos no canal, mano Às vezes você tem um real aí na conta E é tudo, mano É tudo corretamente Vocês não vão ficar com medo, tá ligado? É tudo pelo Google Tudo real, mano É tudo honesto Não tem nada de enganação aqui Vocês podem ficar tranquilos E pode fazer de boa, mano Então a gente vai colocar o escape duplo Não sobrou ainda dinheiro Mas, né Logo, logo aí Tá vindo pro carro Não vejo a hora de fazer esse projeto Mas Tem que esperar um pouquinho, né Levantar um dinheiro aí Também logo, logo Vou ter que fazer o negócio Na suspensão Vou ter que colocar a suspensão nova Vou colocar a suspensão a rosto Aí tem que trocar o pneu Trocar óleo Vocês podem ver, mano Que É só dinheiro, cara É só dinheiro que vai Quem acha que Só lucro, lucro, lucro Bicho, não ganha nem metade Do que eu gasto, tá ligado? Os gastos é bem grande Mas Eu tenho um sonho, cara Tenho um sonho, né, mano Não vou parar Vou correndo atrás Tô investindo no meu futuro E Vocês Me fortalecem, mano Vocês que é A minha Fortalecimento, tá ligado? Vocês fortalecer a gente A gente continua com os projetos, mano Quero fazer um monte de projetos Mas às vezes não tá sobrando dinheiro, cara Falar pra vocês Não tá sobrando de verdade, mano Se tivesse sobrando Não ia ter porque eu mentir Né Pra vocês Mas não tá Tá complicado, mano Cê é louco Acho que não tá sobrando pra ninguém também, né Não é só pra mim Pra ninguém tá sobrando O negócio tá complicado Então eu falo pra vocês, mano Então encosto de braço A gente vai ter que pôr no carro Enconso de braço Suspensão Dois pneus na frente Trocar o óleo Essas coisas, cara E vocês não estão nem ligados, mano Nossa senhora, rapaziada Mano Eu Esqueci de pagar as outras Quatro parcelas do IPVA Esqueci Paguei só a primeira Eu fui ver Lá quanto que tá Lá no negócio Pensei que eu tinha pago, mano Tá lá, rapaziada 900 conto pra me pagar a vista, pai IPVA 900 conto A vista, mano Eu vou ter que pagar Porque eu esqueci de pagar As outras quatro, mano Nossa Doeu o coração Mano Então eu vou gastar uns 3 mil Uns 3 Uns 3 mil aí eu vou gastar, mano No carro com esses upgrades Upgrade não Coisa que tem que fazer, mano Suspensão, pneu Trocar óleo E pagar o IPVA Mano Tá complicado, rapaziada Falar pra vocês Tô passando por uma crise econômica Braba, velho Braba Então vocês veem, mano Que a correria A gente não para, né, mano A gente tá sempre gravando Apesar de a gente tá passando Dificuldade financeira aí Pra manter as coisas Mas A gente não para com os conteúdos, mano Então eu peço pra vocês Que fortalece demais Porque isso aí, mano É um apoio de vocês Pra gente, né, cara Pra gente não parar de Gravar o conteúdo Trazer o conteúdo Pra vocês E é mais isso, mano Então eu peço pra vocês Fortalecendo De coração Deixa aquele likeão Pra gente O carrinho é top, mano Fala pra vocês Bolão Que chama Então fortalece demais A gente não para E não vai parar nunca De gravar os conteúdos Não pode nem parar Você é louco, velho Nossa senhora Não pode nem pensar nisso Eu queria trazer outros carros No canal Mas por enquanto Não sobrou dinheiro Não sobrou algumas coisas Por a gente, né Mas em breve A gente Vai tá mexendo aí Fazendo os projetos Se Deus quiser Se Deus quiser Bolão só pipocando Picha, mano Pra quem curte pra caramba Você é louco Se inscreve já, mano Uma de 18 mil inscritos, hein Logo, logo A gente tá batendo Esse número aí Tão sonhado Se Deus quiser Mas é assim mesmo, mano Então é isso aí, rapaziada Deixa muito like Se inscreve aí no canal Ativa o sininho Compartilha o máximo Você vai fortalecer demais Essa nossa caminhada Aqui no YouTube Se inscreve aí Deixa Mano, o que vocês puderem Fortalecer Fortalece mesmo Que a gente não vai parar Nunca, mano Nunca de sonhar Nunca de correr atrás Dos objetivos Se você tem um sonho Não desiste, mano Que você vai chegar também Morou, rapaziada É nóis Mais um canal Vlog de Polo 2008 Aí, bravo Daquele jeitão Tamo junto É nóis E rumo a 18 mil inscritos, hein Fui, mano Tchau Tchau